E bora comigo decorar unhas azuis. A gente vai fazer uma unha bem basiquinha, vou começar dando um fundo nude. Esse esmalte aqui é o nude da Shoei número 03. Eu passei duas camadas e como ele é esmalte em gel, ele foi pra cabine a cada camada 30 segundos. Depois a gente vai usar esse azul aqui da Dafu, que é um esmalte refletivo, refletivo, e nós tivemos que passar três camadas. Também esmalte em gel, então foi pra cabine, cada camada 30 segundos. Aqui já é a segunda camada, já tinha ficado mais ou menos bom, mas na terceira ele fica bem melhor, como eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. Pra ficar bem, o glitter bem forte, tive que passar três vezes. Depois eu vim ajustando com o pincelzinho os cantinhos. Na unha do dedo do meio nós fizemos uma francesinha, essa unha foi super básica, mas ficou uma gracinha. Essa unha que eu tô usando é da Faneios, formato almonde. Eu só dei uma arredondada na pontinha dela pra ficar mais almonde e colei com gel base. As outras unhas a gente passou esse esmalte aqui da Dafu, azul, a gente passou duas camadas, vim fazendo os cantinhos aqui com o pincelzinho. Como ele é esmalte em gel, também foi pra cabine a cada 30 segundos, cada camada, né? Bom, finalizei tudo com o top coat, mas antes de finalizar, coloquei essas pedrinhas imitação Swarovski na área da cutícula e depois finalizei tudo com o top coat. Fiquem com o resultado da unha e comentem aí se você gostou e se você faria essa unha.